Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Desde o ventre da minha mãe, Ele me guardou Para um propósito, Ele me criou Mas não entendia os planos do Senhor Por Sua misericórdia, Ele me salvou Ai de mim, se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Curou minhas feridas Restaurou meu coração Em lugar do ódio Me deu amor e perdão Me deu alegria Motivos pra viver O mesmo, se quiseres, Ele fará por você Ai de mim, se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido ou já teria morrido Se não fosse Deus Se não fosse Deus